Música Não há dinheiro que pague em estantes de paz interior. Não há nada melhor do que estarmos de bem com o coração e com quem amamos. Amar intensamente ontem, hoje e sempre. Esta é a história do Messi. O Messi foi um telefonema que o João fez numa semana muito complicada em que apareceram vários queis com tantas partidas e com animais especiais que já sabíamos que iriam ser animais especiais por esse tipo de situações. E como ele estava a dizer, tiveram que arranjar famílias de acolhimento para estes animais que ainda é mais complicado do que às vezes para os normais, porque tem que ser alguém que saiba lidar com eles. E ele perguntou-me se eu me importava de ficar com o Messi. Eu nem o conhecia. Fiquei sensibilizada para já, por ele confiar em mim, saber que eu iria dar o meu máximo e depois fui conhecer o Messi lá na clínica. O Messi, segundo o que me disseram, chegou com uma faca amputada devido a uma armadilha que o colocaram numa zona turística no campo. Penso que ele seria um cão silvestre pelo comportamento e o medo dele, mas não sabemos muito da história dele. E tive que ser amputado logo, de imediato, acho que foi no próprio dia. Eu quando o conheci, ele já tinha os três dias de ter sido amputado. E pelo olhar, ele não me olhava, não olhava para as pessoas, para ir lá fora à rua da clínica era complicado. E depois levei-lhe para casa e pronto. Dá-se muito bem com outros animais, foi o que percebi. Ligou-se muito à minha cadela, que é a Chifa. Ele gosta muito de andar ao lado dela. Eu não ando mais com eles para ele se sentir mais segura em termo estrela, porque ela tem um tamanho muito maior do que ele e depois ainda o desequilibra mais. Mas foi um bocadinho, foi mais um desafio, que ainda não conseguimos dizer que consegui. Foi o descer de escadas, subir de escadas. Foi uma experiência nova para mim, porque eu tenho essa experiência com os gatos e os gatos ao descer quarto dia, se é uma pata, já saltam. Nunca senti que isso é um pouco mais difícil, mas associi muito mais ao medo dele do que propriamente à amputação. É assim, porque ele estava sempre muito tenso e agora ao estar tenso já não conseguia fazer os movimentos mais suaves. O toque foi este toque que começamos a utilizar para descer as escadas. Aqui, os beijos. Este cal é dos animais que leva mais beijos lá em casa. Para poder só, um pouquinho que ele olhe para mim, porque isto que ele está a fazer, porque ele percebe que está a ser observado, e mesmo a voz, às vezes com a minha voz faz isto, é muito o silêncio e o olhar. O ele olhar para mim já foi uma grande conquista. Agora, vão sendo as outras pequeninas, mas eu sei, já percebi com alguns sinais que ele já confia um pouco em mim, mas tem sido difícil. A gratificação do animal assim, pois, é por isso que estamos aqui, é uma espécie de amor que não se consegue explicar, como nos outros animais. Não é porque alguém depende de nós que é melhor ou não essa relação, mas é saber, eu pelo menos falo por mim, de que não posso muitas das vezes desistir, porque nós temos uma carga com estas coisas dos animais, e sem dúvida que são todos eles, eu também nunca pensaria em desistir, mas pronto, são eles todos os dias. É o Messi, é este, é aquilo, o que é que seria deles sem nós? E isso a mim dá-me essa força, são trabalhos que tenho que fazer com eles, são missões, são quase missões, e pronto, não me arrependo, vou tentar fazer melhor. Sei que ele vai se entregar a mim. Os cães, acho eu, que se cativam também muito pela relação com o mau gato. O Messi tem demorado mais, porque eu acho que também não sabemos muito a história dele, se conseguíssemos saber melhor qual é o passado que fez isto tudo, agora que não foi um bom passado, não foi. Já tivemos outros cães, e conheço a história daquela cadela que está com o João e outros. Tem que haver aquilo, como é que se pode ter tanto medo de um homem? Por isso, e só essa parte de nós conquistarmos isso, para quem adota um animal que tem um pânico assim, é gratificante, porque nós sabemos que o mútuo pode todo acabar, e aquele animal tem aquela gratificação connosco. Isto em relação àquilo que estava a dizer. Eu acho que muitas pessoas que vivem, às vezes, estão... Eu vivo sozinha com eles e nunca me sinto sozinha. Às vezes as pessoas acham disso, mas não. E acho que deveriam experimentar isso, porque viver com eles é quase como vivermos connosco. Nós somos isso, somos o estar a dar-nos aos outros. E às vezes andam por outros caminhos, a procurar soluções para uma solidão acompanhada, não é? E um animal assim é... é como um filho mesmo. Eu comecei também assim, acho que foi por o meu filho ser prematuro. Eu não me importo falar disso aqui. Eu fui mãe aos 18 anos, poderia ter deixado isso para trás, para seguir o curso. E optei por ficar como prematuro nas mãos. Foi uma grande luta. E acho que aprendi com isso que esse amor é de muito esforço. Foram muitos meses a lutar para que ele não desistisse. E isso, às vezes, passa-se para os animais. É dar-nos. Eu acho que as pessoas, quando adotam um animal, têm que pensar que é algo que vão... tudo o que vão dar, vão receber. Às vezes não é assim com os humanos, na maioria das vezes. E com eles é sempre. Agora, têm que se dar. Não é dar o sofá, dar a casa, dar a cortina. É... darem-se. Eu não consigo explicar mais. Eu não sou umeme. Eu posso ir para os animais. Amém. Amém.